Fala, São Rombro-Negra. Muito boa noite para quem está assistindo a gente ao vivo. Sejam bem-vindos a mais um episódio, a sexta edição da série Leões Históricos. Esse programa que tem sido quinzenal agora para a gente. É uma série que a gente reaproxima o torcedor de jogadores com destaque aqui pelo Leão da Praça da Bandeira. E aqui a gente já entrevistou o Chiquinho, o Hélio, o artilheiro dos anos 90, o Nildo, o Sangalete e o Bosco na última edição. Eu ainda não vou apresentar o nosso convidado de hoje não, o mito de hoje não. Por enquanto, eu vou pedir aí quem estiver assistindo a gente online, quem depois vai assistir, que nos siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, o arroba Canal Ilha Tube. E no Facebook, o arroba Ilha Tube Canal. Também é de extrema importância que vocês se inscrevam aí no canal e ativem lá o sininho de notificação para estar acompanhando todo o conteúdo que a gente gera para vocês aí e para a gente também, que somos torcedores. Antes de apresentar o convidado de hoje, eu vou saudar aqui meus amigos de bancada, de casa. Daniel Maia, seja bem-vindo. Daniel, depois de um longo período aí de férias, o homem foi para a terra de Gustavo Florentin e está de volta aí na bancada com a gente. Seja bem-vindo, meu irmão. E aí, Bruno, e aí, Burli. Realmente, eu me afastei uns dias, né? Tirei umas férias. Fiquei revoltado com aquele time montado entre os melhores. Já que não tinha o meu ídolo, Diego Souza, camisa 87. Não, brincadeiras à parte. Ele foi eleito, pô, no meio de campo. Não, mas o cara foi artilheiro do brasileiro. Mas aí você falou uma coisa que, só para mencionar, realmente, eu passei um pouquinho, fiz uma viagem de férias e dei uma pincelada lá na terra do Gustavo Florentin e como o cara é elogiado pelo pessoal que entende do futebol. Como o cara é elogiado. É elogiado e, ao mesmo tempo, sempre ressaltam aquela característica que nós falamos, que ele é um trabalhador infansável. O treino do cara é perigoso. É, eu acho que a turma está sentindo na pele isso aí, né? O elenco atual. Rapaz, até... Já fazia uma... Não tem nada a ver com o Leões Históricos, mas acredito que foi o Burley que disse que ele foi até cogitado na seleção paraguaia, não foi o Burley. E já dando as boas-vindas para você. É verdade. Seja bem-vindo, Marcelo Burley. Boa noite, amigos. Boa noite, Bruno. Boa noite, Daniel. Sem mais delongas agora, vamos iniciar a nossa sexta edição do Leões Históricos, hoje, com esse mito, né? Esse atacante que passou pelo Leão da Praça da Bandeira aí nos anos de 2013 e 2014. Ele que conquistou o acesso em 2013 com a gente, comandando o nosso ataque. Em 2014, além de campeão estadual e campeão da Copa do Nordeste, ele também foi craque de ambos os campeonatos. eu estou falando aí de Elvaldo José de Aguiar Neto. Mas para a gente, né, torcedores do esporte, chega para cá, Neto Baiano, o mito. Seja bem-vindo, Neto. Obrigado. É um prazer estar falando com vocês aí da bancada. E estamos juntos, né? Pelo esporte, tudo sempre. Vamos para a reserva. Aí está certo. Meu amigo, a gente falava em off aqui, né, nos bastidores, antes de começar o debate, que hoje a gente segue uma pauta, foi assim com todos os convidados da gente, mas com o Neto Baiano a gente vai ter que ser um pouco diferente. A gente falava que vai ter que ter resenha e vai ter que ter polêmica. É isso mesmo, Neto? Tem que ter polêmica, pô. Se tiver polêmica, não vale a pena participar de programa. Tem que ter resenha. A vida, se você não tiver felicidade, é melhor você não viver, cara. Tem que ser feliz. Aí está certo, Neto. Daniel, quer começar já fazendo a primeira pergunta, meu amigo? Rapaz, vamos lá, né? Neto, primeiramente, é um prazer fazer esse programa contigo. Agradecer a sua presença aqui, sua disponibilidade. A gente vem conversar com a torcida rubraneira. Agradecer também a todo mundo que está presente aqui com a gente, acompanhando, e os que vão acompanhar no futuro, né? Neto, como é que começou a tua carreira? Como é que surgiu o Neto Baiano para o futebol? Então, cara, eu sou do interior, né? Da Bahia ali, na Chapada de Amantina, em Ituaçu. Meu tio, né? Meu tio Ronaldo foi profissional, jogou no Portugal, jogou no Vitória. Meu tio Inha também. Tive dois tios meus na minha cidade, que é pequena, e foi profissional. Então, eu tive sempre, assim, me espelhei neles, e sempre quis jogar, né? E começou, assim, muito cedo, né? Saí muito cedo de casa, fiz teste no Vitória. E acabei não ficando no Vitória. E aí, um empresário já estava jogando intermunicipal. Isso eu tinha que ir há 16 anos, 16. Agora, intermunicipal da minha cidade, porque eu estava sendo astileiro. O cara me perguntou se eu queria fazer um teste no Juventus, lá da Jabali, né? Lá da Moca. Eu falei que sim, eu iria. Eu queria, é um sonho meu ser jogador de futebol. Aí eu fui, só que eu não fiquei nem no Juventus. Fui vendido. O primeiro treino que eu tinha feito, né? Estava fazendo o teste. O primeiro teste que eu fiz, os caras do Mirassol me compraram. Que foi o Carlos Alberto, seu suruga. Um japonês. Aí, pronto, eu dei início da minha carreira no Mirassol, cara. Lá em São Paulo. Aí, tá certo. Eu achava até, Neto, que o teu primeiro time tinha sido o São Caetano. Não foi isso, não? Não, não. O São Caetano, eles me compraram em 2003. Aí, onde eu trabalhei... O Mirassol foi em 2002, não foi, Neto? Mirassol comecei em 99, pô. Eita, mas como profissional, não, foi? Não, profissional foi em 2000. Ah, cara. Profissionalizei. Aí, tá certo, Neto. Quer continuar, Daniel? Não, vamos seguir a pauta, pô. Por enquanto, a gente ainda tem pauta. Marcelo Burli. Porque daqui a pouco a gente vai sair da pauta com o Neto. É, aí vai ser. Burli, pode fazer a tua pergunta. Neto, como foi que tu viesse parar no esporte? E uma pergunta já, estou de brincadeira, se alguém te avisou antes que existia uma certa urucubá com a camisa 9 do esporte? Sim, avisaram, cara. Tanto que eu peguei a 39. Aí, quando eu estava com moral, porque era 9 agora, pô. Mas, é, agradeço muito ao Geninho, cara, por ter me indicado ao esporte, cara. É um clube que, pô, tem uma identificação. Então, sou muito grato ao Geninho, sou muito grato ao Amaral, se não me engano, no diretor, ou o Sangalete, que na época estava aí, por ter me levado, né, para o esporte, onde hoje eu considero torcedor mesmo, de coração. Então, sou grato a esses caras aí, porra, foi bom demais. Meus dois anos no esporte, acho que joguei em outros clubes mais tempo, mas acho que o que mais marcou em minha vida foi esse clube do esporte aí. Ô, Neto, já pegando um gancho na pergunta de Burle, tu lembra da tua estreia pelo esporte, quando foi? Tu chegou ali em setembro, mais ou menos, né? Lembro, é, contra o Joinville, se eu não me engano, contra o Joinville de Santa Catarina, ainda perdi um gol cara a cara. E aí, depois, eu, no outro jogo, eu joguei, joguei estular e fiz o gol. Mas não sei contra quem foi, porque jogou contra quem foi. Foi o América de Natal. América de Natal. Não, mas não foi, foi na ilha, porra. Jogou com o América de Natal, não, porra. Foi 3x0 na ilha. Não, foi no... Esse América de Natal, acho que foi lá na... No estádio que a Barbie jogava, porra. Flitish? Na casa de pertejo do esporte, porra. Na arena? Na arena, é. Deixa eu ir passando, por enquanto, aqui no chat, antes de você seguir aí na... Rapaz, ô Bruno, deixa eu só fazer uma pergunta. Na verdade, pegar um ganchinho. Neto, tu dissesse que Sangalete teve participação na tua chegada do esporte, foi isso mesmo? Foi, foi, foi. Notícia legal, viu? Sangalete teve com a gente aqui no programa e foi, assim... Extraordinário, tipo, Sangalete. Era um cara de bem demais, cara. Ele trabalhava junto com... Quando eu acho que Amaral saiu, e aí trouxe Sangalete. Sangalete foi um cara que teve uma participação muito grande, cara. Com o grupo, entendeu? Com o grupo, com todos os jogadores. Ele foi diferenciado. Então, Sangalete ajudou muita gente, cara. Um ex-jogador do esporte, né? Com uma história muito boa também no esporte, uma história grande dele aí. Era um cara que passava muita confiança pra gente. Eu agradeço muito ele aí pela minha indicação e por ter jogado no esporte. Aí tá certo, Neto. Deixa eu já chegar aqui no chat, já tá bombando aí de mensagens. O Fernando Santos dá boa noite pra gente, o Carmen Santos também. Quem tá lidando, boa noite, dizendo que tá na área. Steve Jones, né? Inclusive, aproveitar aqui pra agradecer a Steve por ter feito esse meio de campo entre o Ilha Tube e o Neto Baiano. Se não fosse ele aí, a gente não estaria entrevistando esse mito aí hoje, ídolo do Leão. Mas ele já tá ali avisando que tá na área e vem polêmica por aí, viu, Neto? E Steve é um cara de boa, pô. Um cara que ajuda muito o esporte, cara. Mesmo não estando aqui no Brasil, né? Um cara que tá sempre participando ali, né? Já falei com ele, tem que vir pra cá pra candidatar aí no esporte com um presidente ou um diretor. Alguma coisa tem que ser no esporte, que é um cara doente mesmo pelo esporte, cara. É verdade. E temos que agradecer ao Steve, temos que agradecer ao Steve Jones e também ressaltar que ele teve participação na chegada, não foi? De algumas peças que são bem importantes esse ano, que estão sendo e que vão ser ainda mais. E se Steve que, futuramente, quem sabe, vai ser um presidente como o Neto Baiano falou aí. Obrigado, Steve. É, eu dessa campanha, tomara que ele seja. O cara é gente boa, cara. O cara é gente boa, igual do esporte. Você é irmão, Steve. Obrigado aí, meu amigo. E aí, Adalgisa Fernandes, dá uma boa noite. O Raio X do Leão também tá aqui presente com a gente, chegando pra prestigiar o canal. Vamos dar o like, fortalecer a mídia alternativa. É isso aí, pessoal. Ícaros Oliveira, dá boa noite a gente. Quem tá com a gente também, Roberto Nascimento, seja bem-vindo, Roberto. Roberto Brasileiro também. Eu acho que esse é da sua família, né, Bruno? É meu tio. Também, eu acredito que seja. O Viel sempre presente aqui com a gente, e é verdade que lá é quente que nem Recife, como ele disse, Daniel. Eu acho que é Paraguai. Falando do Gustavo Florentino. Veja, Viel, está quente como Recife agora, porque é o final do inverno. O verão é muito mais quente. Eles pegam assim, 45 graus com boa facilidade. O inverno também é mais frio, o começo e o meio do inverno, mas o verão de lá é pancada, que o Recifense não aguenta fácil. Também tá o Juliano Burri aqui com a gente. E o Steve já começou com polêmica, viu, Neto? Vou já trazer essa pra você aí. Ele pergunta sobre a cobra falecida. Que cobra é essa, Neto? Rapaz, tem uma resenha feia de eu e o Johnny, começando a andar de segurança, carro blindado, no aeroporto, mas a cobra vai cair pra Série D esse ano, falar nisso, né, velho? É muito triste isso, né, Neto? Não, mas eu quero que ele acabe, ele abarra e acabe. Ô, Neto, o que era mais fácil, jogar com o Santos ou com o Náutico, velho? Rapaz, é sério, antigamente o Santos dava mais trabalho, mas o Náutico, quando foi pra final, sem brincadeira, foi pro Deus do céu mesmo. Eu cheguei no Beto, eu falei, se fosse contra o Santos, ia ser difícil, mas contra a Barba, a gente vai ser campeão. Pra perguntar aos caras, Duval, todo mundo, pra gente vai ser campeão, vou ficar tranquilo. Ainda mais que o maluco tirou onda com a gente ainda, por isso, que aí todo mundo tava puto, velho. Duval não dava uma freada, não, Neto? Ou não? Ele gostava da resenha também. Duval falava, ninguém falava comigo, não. Você era pra se doido, ele ia falar besteira. Aí ele com ele magrão, mas Duval e magrão não falavam nada comigo, não. Por ninguém, ninguém falava, não. O cara não. Rapaz, a gente até sentiu. Quem? Geninho? Geninho, uma vez que eu falei que o Náutico, quem tinha a obrigação de ganhar, era que o Náutico ganhou na ilha, pô. Eu falei, quem tem a obrigação de ganhar é o esporte, esporte série A, né, e o Náutico, se não me engano, era série C ou série B. E aí o Náutico foi ganho da gente, pô. Que o Iroca doido subiu no alambrado. A gente vai até ter uma pergunta sobre isso aí, Neto. Quer fazer aí a próxima pergunta, Daniel? Rapaz, eu vou fazer. Eu tenho um gol de Neto que me marcou bastante, que foi aquele esporte Botafogo em 2014, um gol do meio de campo, o famoso gol que nem Pelé fez, né? Mas eu quero saber, Neto, se esse foi o gol mais importante da tua passagem pelo esporte, ou se teve outro que te marcou mais? Ah, cara, acho que... Foram um tanto, né? É, jogador que faz gol, assim, acho que todos são importantes, né, cara? Mas tem aquele que lhe dá mais, tipo assim, o gol contra o Ceará, pra mim, foi o mais importante, entendeu? Foi um título. E como é que foi a repercussão desse gol contra o Ceará? Porque... Esse cuida da pô, né, pescando, pescando, Neto baiano, foi legal. Mas esse gol que mais marcou pra mim foi o gol contra o Ceará. Mas do Botafogo foi um golaço, como também do Botafogo, da Paraíba, foi outro golaço também. Teve contra o São Caetano também, se eu não me engano, foi outro golaço. Então, acho que o gol mais importante pra mim são todos que eu pisei no esporte. Eu lembro de um gol teu, Neto, não sei se tu lembra desse gol, acho que foi esporte Guarani na ilha. Vou até bater na mesa aqui, Paulo César de Oliveira tem acabado de expulsar Magrão num lance bizarro. E tu pega uma bola de direita, o cruzamento de Patrick e joga a bola no ângulo. Isso, isso. Verdade. E foi na reta final de 2003, né? Um jogo importante pro acesso. A gente tava brigando pelo acesso, né? A gente tava em quinto lugar aquele jogo. A gente ganhou, a gente ficou em terceiro, acho, se não me engano. Isso. Primeiro gol foi de Camilo nesse jogo, me lembrei agora. Foi, Camilo. Também cruzamento de Patrick. Foi. Foi de Camilo mesmo. Camilo nem jogava, véi. Como é que pode, né? Depois Camilo foi... Rapaz, aquele time de 2013... Eu vou até antecipar aqui e vou fazer uma pergunta. Neto, qual era o melhor time aqui no esporte que tu passou? 2003 ou 2014? Rapaz, 2014 era mais... Era um time melhor. Mas em 2013 era mais competitivo. Eu lembro que no ataque era você, Marcos Aurélio, Lucas Lima. Tinha o Camilo, né? Que jogou aí. Que era o Felipe. O Camilo não jogava, não, pô. Era o Felipe, né? Tinha o Felipe também, Azevedo. Isso, 2013. Ele chegou aqui em 2012. Se não me engano, o ataque era eu, Felipe, Lucas Lima, quem era o outro, meu Deus? Marcos Aurélio. Não, Marcos Aurélio. Marcos Aurélio, isso. Era na Spada, isso. E acho que também entrava ainda um menino novinho, que era da base do esporte. Sandrinho, né? Sandrinho, Sandrinho. Ah, Sandrinho. Sandrinho. Sandrinho, a vez em quando tava nos jogos. É, eu lembro do Sandrinho. Era, chegou até, acho que a torcida do esporte pedia muito ele, mas eu não me lembro dele ter se firmado aqui, não. Ele é um senhor muito. Mas é muito jogador, cara, porque é muito difícil jogar no esporte, cara. Os caras acham que é muito fácil chegar e vestir essa camisa e jogar, né? É pra poucos. É verdade. Não é fácil, não. Burley, quer seguir na próxima ou posso adiantar aqui? Vou, vou. Ô, Neto. Ô, Neto, só uma pergunta. Daquele elenco de 2013, eu acho que Ronaldo, que tá no elenco de hoje, já fazia parte, né? Volante. Ronaldo fazia parte, fazia parte, mas... Fazia, fazia. Era muito novo, né? Não ia pro jogo assim com a gente, não. Não era constante, não. Mas Ronaldo é o grande jogador. Em 2014, ele jogou mais. Com o Eduardo, né? É, com o Eduardo. Com o Eduardo. O Eduardo subiu muitos jogadores, cara, subiu muitos jogadores. A molecada do esporte, tem que ser grato, até o Eduardo. Aí subiu muitos jogadores mesmo. Deu moral pro Oswaldo, o zagueiro. O René, não vou dar o mérito pro pai do Eduardo, não, porque não foi ele que colocou. Foi a pressão minha de Duval, de... Eu, Duval, e... Foi o Duval, acho que falou com ele, se eu não me engano, pra colocar o René. O René, naquela época, ainda não era cristão, não. Ainda quebrava a noite, ainda, naquela época. E era. Era uma vida louca. Mas diz aí, Burley, agora. É, Neto, quem foi o melhor jogador, Neto, que tu jogasse, tanto no esporte, quanto na tua carreira? No esporte, melhor jogador minisporte, magrão. Eu joguei. Melhor. Na minha carreira, caramba, velho, Giovani. Tem vários, tem Marco Aurélio, mas pra mim, Giovani, que jogou no Barcelona, né? Do Santos, né? Do Santos. Não, não, não. Do Santos, não. Ah, o do Cruzeiro. É. Pra mim, é o jogador mais completo que eu joguei. Jogava muito também. É mais novo, né? Do que aquele Giovani do Santos, eu lembro dele. É, sim. Destruiu aqui no Cruzeiro também. É isso? Isso, isso, isso. Deixa eu passar aqui novamente pelo chat. O pessoal tá fazendo várias perguntas aí, Neto. Vou falar aqui com o Brando Lacerda, Lucena, desculpa, ele pergunta se você tem acompanhado o esporte e o que é que você tá vendo do momento atual aí do time na Serie A. Então, cara, o esporte, esse ano, eu sempre acompanhei o esporte, nunca deixei de acompanhar, né? Sou torcedor do esporte, como falo pra todos. É complicado, foi muita mudança, treinador, cara, muito, mudou muito a metodologia do pensamento. Muda tudo, né, cara? Entre o treinador, aí muda as coisas. Entra outro, muda. Aí chegou outro, agora quer de fora, né? É um paraguaio, acho que vocês estão falando aí. Isso. Não vi ainda o jogo do esporte, mas vi trabalhos, né, que eu acompanho a rede social do esporte. Então, é, muda tudo, cara, muda tudo. Eu acho que o esporte tem que brigar logo pra sair da zona, né? Tá na zona, não tá o esporte, se não me engano? Sim, penúltimo. Tá em penúltimo. Então, acho muito difícil, né? É, assim, o esporte, falta a sorte também do esporte, né? Sorte, porque não tem jeito, a bola não entra. O Mikael chutou a bola na trave, a bola não entrou e... Acho que foi muito pouca mudança, cara, de comando e prejudicou muito o esporte. E essa briga também de diretoria aí também, é... O cara é presidente, depois sai, entra outro, muda tudo, entendeu? Então, é complicado, cara. Esse ano, pro esporte, não tá um ano muito legal, não. É, o problema da gente principal esse ano, Neto, é falta de gols, né? É a melhor defesa do campeonato, se eu não me engano, mas o ataque, eu acho que é o pior também. Neto Baiano resolvia, não? Claro. Oxe, o pargô tá aqui, só precisava me contratar, pode ir com o Nelo, me leva pra ir pra fazer gol. Tá dado o recado aí, quem conhece o Nelo, trazer o homem aí, que no instante acaba essa seca de gols. Não tem o Urucubaca com o homem, não. É, mas os meninos são um time grande. Olha aí, Steve. Olha aí, Steve. Faz o canal, Steve. É, os meninos são um time grande aí. O André, o André, o Mikael, o Trelles é... o Trelles é o jogador. Trelles é legal, né? É legal, é legal. É gente boa. O André e o Mikael jogam muito, mas o Trelles também é bom jogador, cara. Correria danada. Bom. Mas não é isso tudo, mas é bom, o jogador ajuda. Você é torcedor do esporte, né? A gente sabe disso. A gente sofre com isso também. Eu sou todo o mesmo, eu sou o mesmo, sem sacanagem nenhuma, sem querer fazer média com ninguém. Eu gosto do esporte pra caramba. Quando o esporte está nessa situação, eu fico triste pra caramba também, cara, porque na minha época eu trabalhava aí, eu via, né, a questão financeira do esporte era muito boa. E hoje você vê o esporte da maneira que está, né, em questão financeira, e é complicado demais. E vê o esporte hoje brigando pra praticamente pra não cair. E é complicado demais, cara. E é sofrimento, né? Só fazendo até uma confissão aqui, Neto. Brasileiro, agora de 2020, eu fui assistir o jogo Esporte Botafogo, jogo que foi no Engenhão, com os amigos num bar, com uma cerveja e assistindo o jogo. Um dos amigos que estava lá era Felipe Figueira, filho de seu Álvaro, Álvaro Figueira. E ele me disse, você está falando aí que é torcedor, ele me disse, a gente ficou até de manhã cedo praticamente bebendo depois do jogo. E ele me disse, bicho, uma das pessoas que eu convivi, assim, que eu mais vi gostar de fato do esporte, de ser torcedor em campo, assim, era Neto Baiano, ele falou. Ele falou, você e, se eu não me engano, o Diego Souza. Ele falou, são dois jogadores que eu vi, assim, que eles gostavam do esporte. O Diego é um exemplo, né, cara? Eu sempre falo, eu sempre falo, exemplo de pessoa, de jogador, um cara que é diferenciado. Mas de todos os jogadores, eu vejo o Diego aí no esporte, mas de todos os jogadores, cara, assim, que te falavam que jogavam com amor mesmo, claro que jogavam com amor e dava vida pelo esporte. Mas igual o Velho Magrão, aquele cara, mas tem uma estátua aí na ilha, ele é um cara diferenciado, cara. Eu sempre falo dele, porque diante do grupo, ele não falava nada. Você fala do Val, né, que do Val não conversa e tal, mas que ele conversava nada era Magrão, porque o Magrão era dele. Levava R$1,50 para o aeroporto para tomar o café. O Magrão foi outro. Todo mundo fala isso de Magrão. É, o Magrão foi um monte de barra demais, pô. Agora, tu acompanhou, né, tu, na final da Copa do Nordeste lá, o drama que ele viveu, né, familiar, e isso, na época, poucas pessoas sabiam, depois já ia à tona, é que naquela final... Eu que fui um banheiro de sabão e contei, pô, que eu fiz o gol, tal, para a Marilu, tal. Foi, foi verdade. Foi, pô. Eu estava sofrendo com ele, cara, que o Magrão é um cara sensacional, tanto que a última camisa dele, dele jogando no esporte, está comigo. A última camisa dele deu para mim, pô. Eu acho que ele até merecia uma saída melhor, né, por tudo que fez aqui, assim, Magrão era... Ainda tem tempo de a gente valorizar não só o ídolo Magrão como a pessoa de Magrão. Eu acho que é um cara exemplar aí para a juventude de hoje em dia, né, que sonha em ser jogador. Mas diz aí. Magrão é exemplo para tudo, cara. Magrão é exemplo para a vida. Isso eu falo de coração cheio mesmo. Magrão é exemplo para tudo. Eu fiquei muito triste com o que o esporte fez com o Magrão, entendeu? Eu acho que o Magrão procurou o direito dele, que é correto, entendeu? Não sei como foi o voto que ele tratou, mas ele tinha o direito de receber, procurou o direito dele. Não achei correto o que o esporte fez, tirar foto de Magrão, tirar as homenagens que o Magrão tinha lá no clube. Eu acho que isso foi de efetividade da diretoria que não foi legal. Mas a gente tem que respeitar a decisão das pessoas, né? Mas Magrão merecia mais respeito. E ainda há tempo. Eu acho que fica até um alerta aí para a nova diretoria de tentar uma reaproximação com o Magrão. E por mais que tenha alguma, não sei se tenha alguma diferença, algum membro da diretoria com o Magrão, mas pensar que o ídolo Magrão, ele precisa ser eternizado na história do esporte. E não por torcedores, mas pelo clube em si. Eu acho que Magrão merece muito mais do que a gente deu até hoje, por toda a dedicação que ele teve. Eu costumo até dizer, Neto, que muitos jogadores viveram uma fase extraordinária e na hora de roer o osso no esporte saíram. Saíram porque foram valorizados, são profissionais. Isso não é motivo de crítica, não, para quem saiu, não. Mas o Magrão, ele roeu o osso no esporte também. Ele ficou aqui, ele jogou a Libertadores depois. Mais de uma vez. Mais de uma vez ele roeu o osso. E depois de uma Libertadores excepcional do Magrão, ele se manteve no esporte e disputou duas vezes, se eu não me engano, ou três vezes, divisão de acesso aqui no esporte. jogou uma Série B, então fica aí uma homenagem do canal Ilha Tubo a Magrão e um pedido para a diretoria para tentar fazer essa reaproximação e valorizar nosso ídolo Magrão. Neto, até um ouvinte nosso, agora eu não me recordo quem foi, mas que fez uma sugestão muito legal à atual diretoria do esporte, em quem depositamos todos, né, esperança de fazer um amistoso entre os campeões de 2008 e jogadores que foram ídolos do esporte das diversas posições. Poderia ser até uma despedida de Magrão, uma despedida realmente à altura, né, porque, infelizmente, a forma como Magrão foi tratado foi terrível. Magrão, Duval. Isso, Duval também. Mas uma coisa, a gente fala muito assim, né, do baiano, não comparando eu com o Diego, jamais, o Diego está além, mas comparação Duval e Magrão, não tem jogador, cara, para ter a comparação do que Magrão e Duval fez pelo esporte, não tem. A gente tem que ser honesto, eu sei que o Diego foi para a seleção, é um cara que a gente tem que dar um mérito, é um cara que saiu do Nordeste e conseguiu para a seleção sair do esporte, só ele e Nildo, se eu não me engano, que conseguiu esse feito, né, então a gente tem que ter o mérito do Diego, mas igual o Magrão e Duval, para mim, para mim, para Neto Baiano, não tem igual não. Eu acredito que até para o próprio Diego, que ele já deu até entrevista falando disso, valorizando o Magrão e Duval aí na história do esporte, Neto, também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Neto, e depois aí eu vou de novo no chat, eu passo para os meninos, em 2014 você fez um gol no Vitória, que tenha sido um clube que também você teve uma passagem e já demonstrou carinho, isso aí é de conhecimento de todos os rubro-negros, tanto do Vitória quanto do esporte. E aí eu queria, e você não chegou a comemorar, obviamente, por respeito e por tudo que você se identifica com o Vitória em si. Junto com o esporte, foi o clube que mais te marcou, Neto? O Vitória? hoje, cara, eu tenho várias passagens em clubes que me marcaram muito, sabe? Mas, assim, onde foi que eu fiquei conhecido mesmo no Brasil, que eu tive espaço, foi no Vitória, né? Em 2000 e... Antes, né, eu tive uma passagem pelo Mojimirim, que tinha a estreia de Tevez, daqueles caras, e Corinthians e Mojimirim, eu fiz dois gols, aí eu fui vendido muito rápido para a Coreia, nem fiquei no Brasil, mas acho que o Vitória marcou muito e colocou no mercado, né? Então, acho que sou muito grato ao Vitória, mas a passagem no Vitória é de 2009 e a de 2012 não teve igual, não, então, por isso sou muito grato ao Vitória. E nessa dividida, Neto, Vitória e esporte, existe um peso maior para algum lado ou não? Ambos estão no mesmo patamar aí de carinho da tua parte? Não, cara, eu não gosto de ficar em cima do muro, não, entendeu? Eu sou um cara que posso falar algumas coisas, magoar algumas pessoas, mas eu falo sempre a verdade, que eu sinto, que eu sinto. Eu gosto muito do esporte, cara, tenho um amor pra caramba pro esporte, agora, dos dois, assim, tratamento, o esporte me trata muito acima do Vitória, então, ficar com o esporte, acho que o carinho que tem por esporte é muito maior. Aí tá certo, José. E a gente agradece pelo seu carinho, acho que é recíproco por parte da torcida do esporte. Espero até, Neto, a gente tava falando de Magrão aqui, espero também ver pelo menos alguma vez ainda você vestir a camisa do esporte pra talvez, não sei quando é que você pensa em encerrar a carreira, mas antes de encerrar, tem uma passagem aí pra gente voltar a gritar um gol para o Nato Baiano. Se eu for pra um clube e não fizer gol, eu paro. E raro os jogadores, raro os centroavantes, eles conseguem ser ídolos de três grandes clubes do Nordeste, por ser ídolo do esporte, ídolo do Vitória e ídolo do CRB. A torcida do CRB é muito sua fã. Verdade, verdade. O CRB eu joguei três anos no CRB, com o Conex, joguei dois títulos e todas as finais eu fiz gols, né? Todas as finais do campeonato lagoano eu fiz gols nos claves. O CRB, que inclusive, quer dizer, o CRB não, o futebol lagoano, que inclusive tem crescido muito, né? Tem, acho que é um grande candidato a subir pra Série A esse ano. Também acho, eu tenho acompanhado a Série B e gosto de assistir o CRB jogar. Time bem montado, né, cara? Time certinho mesmo. E até o perfil de atleta, a gente não vê nenhum jogador assim, badalado, né? É, o CRB sempre trabalhou dessa maneira, entendeu? Com outro presidente, ele contratava sempre dois, três jogadores acima, né, assim, no mercado, o resto era só, ele ia jogando no campeonato lagoano, ele ia e buscava, buscava lá no campeonato faulista. E a gente sempre foi, em 2000, acho que em 2013, não, 2016, 2017, a gente fez a campanha pra subir, cara, e a gente chegou no finalzinho por alguma vaidade, né, que sempre tem em grupo e a gente não conseguiu subir por isso. É, o Galo da Paz e Sara conseguiu atingir um patamar de organização administrativa realmente impressionante. com poucos recursos, mas conseguiu. Marco Barbosa, o presidente, né, que passou lá, de primeiro mundo mesmo, você vê o CT do CRB, poucos clubes tem, cara, o CT daquele clube tem, cara. Verdade, verdade. E é um alerta aí pro futebol pernambucano também, pra não ficar no meio do caminho aí, né, precisa também dar... Tá crescendo, vai ser o segundo time maior, vai ser o Retro, depois do esporte. É, o Retro tá bem, o Retro, cara. Tá, tá, tá. Tem que torcer pro Retro, porque ele não vai ter o time, não, vai acabar o Sam, o Santinha vai acabar, se cair pra série D, acaba. E a Barbie, a Barbie é igual o Cavalo Paraguai, porra, achei que ia subir com o pé nas costas, mas a cidade morrendo na praia, mano. E esqueceram que se trata do Náutico, né, o Náutico é o Náutico, não dá pra... você não pode nunca cravar. Eu falo isso, eu falo, conversando com meus amigos, rapaz, a Barbie vai subir com o pé nas costas, rapaz, vai acontecer alguma coisa, eles vão... Daniel, quer fazer a próxima, meu amigo? Rapaz, eu quero, inclusive, vamos falar, já falando tanto do time da Rosa e Silva, né, naquele episódio que você mencionou, Neto, que você fez um comentário sobre a obrigação do esporte que tinha que ganhar como time maior, como time de mais expressão, time de Série A, que tinha a obrigação de vencer o Náutico, e aí gerou aquela reação do Lisca, que pulou no Alambrado, gerou algum problema com o Lisca a partir dali, ou tudo se resolveu de outra forma? Ô Daniel, isso é até uma pergunta, é só um minutinho, Neto, de Josival Delói aí também, ele pergunta, depois disso, se vocês se resolveram também, mas segue aí, Neto. Então, cara, eu achei de respeito demais, tá ligado, do Lisca subir no Alambrado lá, a minha coisa é subir no muro da minha casa, eu achei de respeito dele, não concordo, se ele comemorasse pra mim tudo legal, o que ele fez não foi correto, aí eu fiquei puto com ele, eu fui guardando, e depois eu dei o troco pro campeão em cima dele, falei pra ele botar os parafusos na cabeça, mas é, de amizade com o Lisca assim, de depois, já acabou, não, ele teve um dia, cresci um em Náutico, aí ele me chamou, pô, doido pra trabalhar contigo, cara, eu sempre procurei trabalhar, quero que você trabalhe comigo, posso procurar o que eu for, te levo, vamos esquecer isso aqui, eu falei, não, pessoal, tamo junto, tal, tal, aí o Náutico ganhou do do que sim, um apoio, aí fez o gol, meu, pra mim, começou a enfrentar, foi, rapaz, que filho da puta, é isso, cara, vai ganhar, foi, pô, fiquei puto com o Lisca, aí não quero que eu mais o Lisca não, se a Lisca lá, eu garro, pelo amor de Deus, Burli, quer ir na próxima, posso, ô Neto, vê só, é uma pergunta sobre aquele time de 2014, né, porque tu tinha feito um 2013 muito bom, tu começa em 2014 voando, né, artilheiro, melhor jogador do Pernambucano, melhor jogador da Copa do Nordeste, tal, e já caminhando pra aquele final do ano, tu começa a ir pro banco, acontecer alguma coisa, né, tu ali com o Eduardo, ou foi que a gente de campo mesmo, você quer ouvir a verdade ou eu faço igual os jogadores, vai, a verdade, a verdade sempre, a verdade sempre, então, vou fazer você falar a real, a real que eu fui errado, cara, eu achei que eu já mandava no esporte, eu achei que eu já era o dono do time, a real foi essa, o Eduardo não teve culpa nenhuma de me tirar, e eu tinha proposta pra sair, e o Vasco tava me querendo, e eu sonhei que eu tinha também de jogar no Vasco, porque quando jovem eu era torcedor do Vasco, e Eduardo tinha um jogo antes, a gente foi jogar contra o Figueirense, Eduardo reuniu o grupo, e falou, um jogador que não precisa fazer gol, nada, mas só com tudo que ele representa no grupo, ele é um jogador insubstituível, não sai do time nunca, ele falou isso, eu pensei, no próximo jogo vai me tirar, aí contra o Palmeiras eu cheguei pra diretoria, ele tinha me lhe errado pro banco contra o Palmeiras, eu cheguei pra diretoria, comecei com a diretoria, pedi pra sair, por infantilidade minha, um erro meu, que eu acho que tinha que ter respeitado o Eduardo, ele é o treinador, e eu tinha que respeitar, aí eu tinha a proposta do Vasco, e a diretoria no metade do 2014, foi a proposta da Alemanha foi embora, o empresário apresentou a minha proposta e tal, e não aconteceu, eles me liberaram, aí o Dube, o Gustavo Dube e o Arnaldo, tinha conversado comigo, queria renovar meu contrato, e eu falei, ah, tudo bem, então eu vou renovar, então eu vou continuar, e continuei, e aí depois não houve a renovação, e aí quando eu fiz a metade do ano eu não procurei o clube também, não procurei, não fui cobrar nada, sou muito grato ao Gustavo Dube, é um cara que quando o Nelo e a chapa do Nelo se candidatou, eu fui, mandei mensagem pra ele, e pra ele não largar o esporte, pra ele ajudar o esporte, porque é um cara que é diferenciado do Gustavo Dube, é um cara um homem pra caramba, mas foi tudo isso aí, cara, e com o Eduardo, quando ele me tirou do time eu senti traído, tá ligado, traído, eu precisava falar o que ele falou, que eu era insubstituível, que eu ia jogar mesmo sem fazer gol, e eu fiquei um pouco chateado, meu gênio de mostrar logo que eu tô puto e pronto, isso acabou abalando um pouco minha amizade com o Eduardo, é um cara que eu já pedi desculpa, entendeu, eu já pedi desculpa que eu fui errado, mas eu achei que eu tava certo, eu achei que eu era maior que o esporte, então por isso eu saí em 2014, tanto que o pessoal tentou que eu ficasse ainda e eu pedi pra sair. Passando aqui pelo chat, o Mário César, ele pergunta se você acha que merecia pelo menos uma vez ter tido chance de jogar pela seleção brasileira. Então, cara, é escolhas, né, é escolhas na vida, gente, eu acho que eu, quando eu tava prestes pra, assim, a convocação, o Mano falando, algumas pessoas falando, eu preferi ir pro Japão, eu tinha proposta do Santos e tinha proposta do Jeff e financeiramente eu preferi ir pro Japão, entendeu, eu preferi sair, mas se eu tivesse ido pro Santos, eu acho que eu teria conseguido pra seleção. Isso foi em que ano mesmo, Neto? 2009, 2009, que Mancini foi, Mancini é meu treinador no Vitória e ele foi pro Santos. Aí que, o André, até surgiu nessa época, o André, Neymar, Neymar, né, Canso. Rapaz, Neto Baiano tinha feito, acho que o dobro de gols ali, não tinha não? Poxa, ele tinha feito gol pra caramba, eu já tava com 39 gols quando eu fui pro Japão, 39 gols, aí eu fui embora em 2009, né, e preferi ir pro Jeff, fiz uma tarde de dois anos no Jeff, questão financeira melhor, eu também queria morar fora do país e tal, e foi escolha, cara, uma escolha, por isso que eu acho que eu não consegui. Mas imagina, né, mas qualquer todos, mas qualquer todos. Imagina, na época, né, imagina que todos os atacantes, recebeu bola de Neymar e de Ganso. Aí tem que fazer gol, se o cara não fizer gol, o cara é ruim mesmo, pô. Ô Neto, pegando um gancho só nessa tua questão do Japão, o futebol lá é muito diferente, Neto, assim, em relação a tudo, em relação a treinamento, em relação de pressão da torcida, organização dos times. É totalmente diferente, organização do clube, dos times, pressão da torcida não tem, você perde ou ganha, você é aplaudido. Não tem, é diferente em tudo, né, cara, sentido de pagamentos, de eles honrar o contrato, então tudo isso aí é diferente do Brasil, que no Brasil hoje você não é bem-vindo, a torcida não gosta de você, o clube já procura fazer a rescisão, fazer um acordo para tirar você, ou você não atingiu a expectativa de um clube, então, Japão não, Japão se você fica lá três anos de contrato, você compra os seus três anos de contrato, só não quando tem brasileiro no comando, que aí eles fazem um jeito de mandar embora para trazer outro, para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. É. Neto Baiano, Josival Deloitte faz outra pergunta aqui, quem foi o teu melhor parceiro de ataque? Tu falou já de Geovane, Geovane já vai ali no ataque, aí eu vou trazer para o esporte, do esporte, quem foi o teu melhor parceiro? Marco Aurélio, Marco Aurélio. Rapaz, em 2013 o bicho estava chutando tudo ali. É, Baixola, eu joguei com o Baixola no Atlético Panaense, joguei com o Baixola no CRB, joguei com o Baixola no esporte, joguei com ele no Brasiliense, pô, e só nesses quatro clubes, quatro ou cinco clubes que a gente jogou junto. Marco Aurélio é barrento, Neto, ou não? É sossegado? não, não, o cara é sensacional, gente boa pra caramba, Baixola é... tem um jeito dele de ser caladão, mas é um cara de um coração, ajuda todos, cara, todo mundo, porque o cara ajuda. É um cara também que merecia ter mais oportunidade no esporte, cara, não ter, por algumas questões, até que pediu pro Eduardo trazer, mas Eduardo acho que não era muito com ele, Eduardo não trouxe. Eu e Duval pedimos em 2014, né, que ele foi pra Coreia, pro Jeff, onde eu tinha até o time que eu joguei, ele saiu, pediu pra ele voltar e Eduardo não quis trazer. É, Bruno, que o Eduardo dizem, eu não sei, que era um cara de personalidade meio forte, né, ele era... Então, o cara é muito boa, mas ele tinha o pensamento dele, ele tinha a ideologia dele, então, é, ele era diferente, mas é um cara bom, Eduardo é um cara bom, um bom treinador. Tu chegou a treinar com o Nelsinho, o pai dele, não, lá no Japão. Trabalhei no Japão com o pai dele, foi, trabalhei no Japão com o pai dele. Foi, foi. O Nelsinho é ídolo aqui também, né? Falando do treinador, quem foi o melhor treinador que foi trabalhado na sua carreira? Fonsini, Toninho Cerezo, Fonsini, Toninho Cerezo, Geninho e Antônio Lopes. Rapaz, os dois primeiros que você citou aí foram treinadores do esporte, se eu não me engano, em 2009, o esporte foi rebaixado. O Mancini foi jogador e treinador do esporte. Não, o Mancini foi em 2012, não foi isso, Burri? Eu acho que ele foi treinador em 2012, né? Ah, foi em 2012, o Mancini. E Toninho Cerezo... Ah, foi em 2012, 2012, 2012, verdade. Não é isso? E Toninho Cerezo, em 2009. Toninho Cerezo, ele ainda é treinador de futebol? Toninho Cerezo foi em 2009, não. Toninho Cerezo foi em 2010, naquele time que jogou a Série B. Ele foi treinador da Série B de 2010. É, eu não sei se é uma vida que está na Itália, né? Tem a filha dele que ganha mais que ele. Eu não sei, eu falava muito com ele quando eu estava no Brasil, aí, não sei mais treinar ninguém não, pô, é até, aquela é até, né? Neto, deixa eu trazer outra pergunta aqui. Rapaz, aquela comemoração de 2014, como foi que ela surgiu, velho? Porque ela iniciou lá na final, não foi isso? Esporte Ceará. isso. E aí, o jornalista cearense ficou maluco, falei, ainda vai frescar, um negócio desse, assim, o cara estava extremamente puto, velho. Mas conta aí, como é que deu aquela? de repente ou tu tinha ensaiado alguma coisa? Não, cara, porque o Wesley Safadão e Kelman, eles torcem pro Ceará, né? Eu tinha amizade com os dois, assim, tal, e eu falei, eu vou fazer gol, vou frescar, dançar um forrozinho, tal. Só forró, nem falei, nem ia frescar, vou dançar um forró. Eles falaram, quero ver, tal, agora o Ceará vai virar, você vai ver. pronto, aí fiz o gol e dancei, aí ficou essa resenha, frescando. É, até uma coisa de bastidor aí, né? Ninguém sabia e só um detalhe, é que o pessoal do Ceará, a torcida especialmente, dirigentes, todos estavam contando com aquele título, eles estavam dando como certo, porque o Ceará vinha fazendo uma campanha superior, o esporte saiu lá de trás se recuperando, então, aquele lance do Neto Baiano foi um balde de água fria, tanto que quando você observa a narração do, lá do rapaz, que agora eu não sei o nome, realmente, ele, primeiro ele mostra a decepção em ter levado o gol e depois é que ele ainda diz, e ainda sai frescando, ainda sai frescando, olha ele aí frescando, e aí pegou o frescador. E depois, essa comemoração foi repetida, eu acho que em clássico, se eu não me engano, contra o Santa Cruz na decisão de pênalti, não foi isso, Neto? Foi, foi, foi. O esporte perdeu o jogo de ida, fez acho que uns cinco gols, acho que foi quatro gols para valer um, foi verdade, se eu não me engano, de Leonardo, se eu não me engano, o centroavante, que era no final, no final, no jogo da segunda, foi? Na ilha. Na ilha. Foi gol do Léo, foi gol do Léo. Foi uma bola, até que tu ajeitasse, tu ajeite de cabeça, ele bateu de primeira, foi. Ele bateu de primeira, é isso. Leonardo era até um bom jogador, mas na época tinha Neto Baiano, não tinha como ele jogar não. Não, ele era muito bom jogador, Léo, cara, ele era bom jogador. Eu achava ele um bom jogador. Bom demais mesmo. Mas na época ele estava falando, pô. Tu daquele time de 2014, vocês começam um ano bem mal, não é isso? Com o Geninho. Isso. E aí, tipo, de repente, o esporte viveu mais ou menos o que a gente viveu agora na Série A aí, que foi Luciano Bivar, se eu não me engano, o Renos pediu licença. Foi, pediu licença, aí assumiu o Martellotti, né? Martorelli. Martorelli. E aí trocou o Geninho, assumiu o Eduardo. O que é que deu, assim, pra mudar bruscamente aquele time, o resultado daquele time? Na verdade, na verdade, cara, o esporte começou muito bem. Aí contrataram, os caras entregados, fizeram um cara de Santos, um maluco lá de Santos. E tinha um cara que não era, por você, era o Gustavo Dobê, tá ligado? Que a gente fazia tudo com ele. Era o Gustavo, que estava ajudando o pessoal. e o Gustavo até saiu do meio do esporte, porque ele tinha prometido pagar um bicho pra gente e aí o Carvalho não paga o tal dia e o cara que estava aqui que veio do Santos não autorizou, não autorizou fazer o pagamento. Aí o Dobê foi assim, a partir de aí que eu dei minha palavra e não cumpri, eu tô fora. Aí o Dobê saiu, cara. E questão do Eduardo, né? Como treinador, eu tenho que agradecer toda vez a minha, a Duval e Eduardo, e Magrão, porque tem coronário Jorginho, Jorginho Penta. Sim, o lateral. Isso. Aí a gente ligou, eu liguei pra Duber, falei com Duber, acho que eu Magrão, se eu não me engano. Eu Magrão não, Eduval no quarto e Magrão. Eu diante de São Paulo, a gente ligou pra Duber, falou, Duber, deixa o Eduardo, a gente vai conquistar as coisas com ele e tal, um cara que conhece a gente já, deixa ele. E aí ele ficou, o Eduardo ficou e virou treinador pela gente ali, cara, a gente deu a vida por ele. Ele era um cara que fechava com a gente assim, entendeu? Não, acho que eu fui errado, como eu falei, fui errado, tá? Discuti com o Eduardo, mas depois ele fez as escolhas erradas e acabou dando o que deu na carreira dele. Isso aí já foi em 2015, né? Eu particularmente, eu sou fã do treinador Eduardo, mas eu acho que ele gerenciou um pouco mal aí a carreira também e hoje ele colhe frutos disso aí. Embora eu considere ele um bom treinador. Ele tinha que continuar no esporte, ele tinha tudo pra fazer uma carreira, ele agora tá no Mirasol, né? Tá se reaguindo de novo, mas ele tinha tudo pra continuar no Mirasol e fazer uma carreira brilhante, cara. É verdade. Quer fazer a próxima, Daniel? Daniel ou Burli? Ou posso passar pelo chat aqui? Vai, Daniel, pode ir, Daniel. Opa, peraí, peraí. Então, então, Neto, só a gente rememorando aquele ano de 2014, tua saída foi um pouco conturbada, não foi? Tu já pincelasse mais ou menos como foi, que você tava se sentindo mais por cima, agora, teve mais alguma coisa de bastidores que você pode passar pra gente? Porque, de fato, a torcida gostava muito do, da pessoa Neto Baiano, do jogador Neto Baiano, que tava naquele momento de Série A, apesar de ter feito alguns gols memoráveis, como o que eu já falei do Botafogo, não tava com a mesma, com o mesmo desempenho de gols que costumava ter, mas que uma hora ia deslanchar, e a saída foi um pouco abrupta, não foi? Foi um pouco de supetão. A torcida foi pega um pouco desprevenida, não foi? Então, cara, é como a gente vai falar, como eu te disse, eu tinha uma discussão com o Eduardo, uma conversa com o Eduardo antes, porque ele me tirou do time, e tinha proposta do outro time também, mas, poxa, como é que eu vou dizer, cara, pra não magoar ninguém? Não, pode magoar. Eu também, pode magoar. Eu acho que foi tudo, na minha questão, não tive problema com nenhum jogador, nenhum jogador, nunca tive problema, jogador nenhum no esporte, entendeu? Nunca tive... Todo mundo fala, ah, como é que você é com o Diego Souza? Como é que você é com o Ibson? São todos meus amigos, tá? Assim, Diego, meu amigo, assim, te conheceu, foi um dos primeiros jogadores aí na casa dele, ia resenhar com ele, ia apresentar o Johnny, ia apresentar o Everaldo, que hoje são os amigos dele aí. Quem apresentou foi eu, entendeu? Nunca tive nada contra o Diego, nunca tive confusão nenhuma com o Diego, nunca discuti com o Diego, então não foi por isso. A minha saída do esporte foi conturbada por minha causa mesmo, que eu também não... Eu tinha a proposta da vitória já e eu tava puto com o Eduardo e não queria trabalhar com o Eduardo mais, entendeu? Tanto depois eu pedi desculpa a ele. O que aconteceu foi isso. Então, acho que tá explicado muita gente e perguntava também justamente o que você falou, Neto. A gente já escutou isso aí em rede social, levantamentos aí de como era a tua relação com o Diego, mas é bom que você já deixou claro aí. Não, não é, sem brincadeira, meu Deus do céu. Eu fui pra perguntar aos caras, Johnny, Everaldo, que são os amigos de Diego hoje, o cara que apresentou o Diego Souza pra galera aí foi eu, eu que ia pra casa do Diego Souza, ficava com ele na casa dele. Tomava uma, Neto? Naquela época eu bebia não, hoje eu bebo, aquela época eu bebia não. E Diego? Diego? Rapaz, eu nunca vi bebendo não. E com essa turma aí, Steve Jones, Jones que tem até um vídeo com o Diego Souza, né, tomando um aí e roda as redes sociais. É. Rapaz. Mas o Johnny quase morre, pô, com esse negócio de beber aí, ele bateu o carro lá na... Mas ele morre, pô, endoidou aí, quase morre. Rapaz, eu vou dizer a você, Neto, futebol, de hoje em dia, sendo bem sincero, tá muito chato. O pessoal acha, às vezes cobra jogador que não tem que beber, que tal, eu acho que o cara é profissional. É o momento certo, o cara tem que fazer o que quer. Isso. É profissional, tem que treinar, mas também tem que ser, tem que sua vida, tem que tomar uma, tem que se divertir, é isso mesmo. É outra pessoa. E chegar lá dentro e se garantir. Hoje tem muito jogador por aí que é bem preparado fisicamente, que é focado na carreira, mas quando chega lá dentro do campinho ali, dentro do sertame ali, meu amigo, aí falta qualidade, se treme todinho. É complicado. Eu acho que o cara, como o cara falou, o que é o Diego, o Diego praticamente levou o esporte nas costas, não tem como falar se o cara bebe, desde bebê, não sei se ele bebe, porque nunca bebi com ele, mas o cara podia fazer o que quisesse, o cara estava na fase boa, estava levando o esporte mesmo, fazendo gol pra caramba. O cara foi artilheiro da Série A, né? É, pô, então o cara não pode falar nada do cara não, pô. Ô, Néstor, a gente falou aí de Diego, mas eu lembro de um agré que você tirou também com o Everton Felipe, ele estava subindo. Ah, empolgado. Teve até um vídeo, eu acho, quando a gente foi campeão. Viveniu, viveniu, pô. Aí foi um título com o título da gente, a gente foi na churrascaria, aí ele, Pelezinho, começou a tirar onda falando coisas, aí eu falei, jogaram aonde do Cedro Juvenil? Everton gosta da Rezé também, né? Gente boa, gente boa, mino, coração bom. Foi empolgado, gente boa. É, ele se inspirou em você pra tirar onda com os rivais, principalmente com Santa Cruz aqui, né? É, é verdade, é verdade. Quais rivais? São rivais? Não acho, não acho, não acho. É verdade, o Sport não tem rival, tem? Tem não, agora tem o Retro, o Retro tá time bom, o Retro é rival do Sport só. Tinha o Porto Caruaru, né, o Porto Caruaru, não sei, mas achava mais difícil jogar contra o Porto que jogar contra a Barbie. É, foi deu mesmo, cara. Dizem que os caras se tremem todinho, Sangalete, teve aqui, Sangalete tem passagem pelo Nauta, disse que no primeiro clássico dele com a camisa do Nauta contra o Sport, ele disse não vamos nem pra campo porque vocês estão todos se tremendo de medo aí, pô, pelo amor de Deus. Mas isso é verdade mesmo, isso é verdade mesmo, os caras tremem mesmo, os caras têm medo, parece que não vai jogar contra a gente, os caras tremem mesmo. Alguns caras, alguns jogadores do, até assisti a final aí, Nautico e Sport, alguns jogadores fizeram umas besteiras danadas aí, Kiesa, rasgando escudo do Sport, a gente grava do Nautico, nunca fizemos isso, cara, acho que é uma... É verdade, a greia é válida, mas de respeito... Tem que ter respeito à instituição, cara, eu falo sempre isso, não, vamos fazer a recenha, tem que respeitar outras pessoas que estão lá, torcedores, né, e família, que é muita criança, né, que tosse, acho que o Kiesa foi mal pra caramba nisso aí, eu nunca tinha vontade de falar com o Kiesa, na hora que eu tiver, eu falo com o Kiesa, foi um juvenil mesmo, cara, fazer isso com... Tu conhece o Kiesa? Conheço não, conheço não, conheço não, dizem todo mundo que ele é gente boa pra caramba. É verdade, ele jogou, acho que tem passagem no Bahia e no Vitória também lá, né? Pô, passou na Vitória, tem passagem na Vitória, jogou muito bem na Vitória, Kiesa é muito bom jogador, cara. Bahia, tu já teve chance de jogar, né, tu jogaria se ele chegasse no Bahia? Não, não jogo nem no Santa Cruz, nem no Náutico, nem no Jair. Sério, pô, nunca jogo não, pô. O Steve Jones tá falando aqui que quando você fala de Jones é ele, né? Pra quem não conhece, Steve Jones é o Jones aí. Steve Jones. Ô Neto, mas tu já chegasse a ter alguma proposta do Santa Cruz ou do Náutico pra jogar? Nunca, chega a ter. Rapaz, depois dessa greia todinha aí... Mas chegasse eu não iria também não, pô. Primeira coisa, no Santa eu não ia receber, no Náutico agora tá pagando, né? Mas antigamente não pagaram ninguém. deixa eu ir passando aqui pelas redes sociais, tem uma pergunta aqui, o Alex Lins pergunta justamente isso aí, se você já chegou a receber a proposta de Náutico e Santa, você já respondeu, Neto? O Ulisses também faz a mesma pergunta, o Alex Lins pergunta se você acha que Marco Aurelio devia ter ficado no esporte naquele ano, em 2014, né? Você falou até que pediu pra ele voltar, né? Junto de Durval. Mas o Marco Aurelio ele tinha que sair, cara, ele tinha que fazer a vida dele, eu acho que ele fez uma série B muito boa, entendeu? Ele tinha a proposta da Coreia, ele tinha que ir embora mesmo, meter o pé, entendeu? Mas em 2014, não é porque ele saiu lá, Ele negociou lá a brinda dele pra o Brasil, eu acho que ele deveria ter vindo pro esporte sim. O Milton Santiago faz uma pergunta aqui, né? Tu tem ideia de quantos gols já fez na carreira? Rapaz, não, não sou Túlio, não, Túlio que contando, não conto gols não. Aí Túlio joga um rachinha, paga gol, aumenta, mil e dez, mil e dez, não conto não, conto não, cara, nunca contei não. A Adalgisa Fernandes, eu acredito que seja pra você aí, Neto, quando é que você vem tomar sua cachaça de 30 anos que está aguardada aqui em casa? Desde o ano passado? A mãe de Steve Jones. Ah, pô, então, aí tá certo, um abraço. Já, 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 eu chego por aí tomar essa cachaça, já, já. Só depende de Steve, Neto, falar com o Nelo e o homem aí vai ter tempo suficiente aí pra comemorar o gol do esporte aí. Amigos, tem mais alguma pergunta aí que vocês querem passar? Ou posso ir pra um bate-bola, jogo rápido com o Neto Baiana aqui? Não, eu gostaria de saber, eu gostaria de saber, eita, desculpa, Burley. Não, pode falar, Daniel, pode falar. Na verdade, como a sua saída, Neto, do esporte, que você já comentou e esclareceu até que, pelo contrário, até amigo de Diego Souza, pegou muita gente de surpresa. Como eu disse, você é ídolo do esporte. Se tu tivesse, se tu recebesse algum contato depois da tua saída pra voltar, eventualmente, e se teve alguma conversa nesse sentido, sempre, sempre, é uma pergunta bastante recorrente isso. porque o nome de Neto Baiano é o nome, não só de um ídolo, mas de um centroavante que fez muitos gols pelo esporte, e isso, convenhamos, não é uma coisa de uns anos pra cá tão habitual. Só você, Diego Souza, o próprio André, que tiveram essa felicidade recente, né? Então, eu tive que voltar pro esporte, cara, a gente não sabe, né, é, é, se você voltar na Série B, pro esporte, aí, é, sou treinador, acho que Milton, 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 Milton Cruz, Milton Cruz, isso, e ele, e o pessoal do esporte tava conversando comigo pra voltar, tal, só que aí o Milton Cruz contratou o Elton, aí, prefiro levar o Elton e não me contratar, que é um grande centroavante também, meu amigo, meu irmão, é um grande centroavante, ele prefiro levar o Elton, e aí, pronto, aí, depois disso aí, não teve mais conversa pra voltar pro esporte, não. Mas o homem tá disponível aí pra resolver esse problema de gojo, mais uma vez. Vou falar com o Neto, o Neto é meu amigo, vou falar com ele, conversar com ele, boa Neto, não é pra ir, esse restinho de ano, não precisa me pagar não, só me paga aluguel aí, diferente do que eu passo. Opa, opa, a proposta tá feita, viu, a proposta tá feita. Ô, ô Neto, fala pra ele que recebe por gol que fizer e tá de boa. é, vou falar com esse propósito, cada gol que fizer, você me paga tanto. fica bom pro esporte e bom pra você aí, né? É, o esporte ganha mais, vende muita camisa aí, pô. Oxe. Burli, quer seguir com algum aí ou posso ir pro... Não, não, pode ir pro chat, eu ia perguntar aí se o Daniel falou, mas tudo certo. Tranquilo, Neto, vou passar aqui ainda pelo chat que tem mais perguntas, como você avalia o elenco atual aí, Neto? Tem chance de, acho que cair não, tem chance de livrar a Série B, Tomara Deus que sim, Tomara Deus que sim, o elenco do esporte não é ruim não, cara, não é ruim não, acho que não encaixou, como eu falei no começo, muita mudança o treinador, é o Jair, é não sei quem, é outro, então acho que muita mudança, entendeu? Mas Tomara Deus que dê tempo ainda e eu acho que o esporte não vai cair não. Se Deus quiser, Neto. O Mário César, ele pergunta aqui, não, o Jones fala que é a mãe dele, Dona Adalziza, Mário César pergunta, como é que tu vê aí a vinda de Hernandes para o esporte, o Profeta? Ah, eu sou fã desse cara, ele grita nisso, esse cara é, porra, quem fez pra caramba, esse cara é diferenciado, pra mim é um dos jogadores que merecia vim ter as camisas do esporte por tudo, pela, pronto, esse cara é o magrão da vida, cara, esse cara é um exemplo. É verdade, Hernandes é, pra quem conhece assim, quem sabe o histórico, né, de atleta. cara, nunca tive essa amizade de conversar, de trocar ideia com ele, mas pra mim isso cara é um exemplo, cara, pessoa diferenciada, Hernandes é diferenciado, achei que uma das melhores contatações do esporte nos últimos tempos, eu e Diego Souza. É verdade, deixa eu passar então aqui agora, Neto, pra, pra o Bate-Bola Jogo Rápido com você, vou fazer alguma coisa, você faz uma, dá uma resposta aí, na hora, breve, vamos embora, vou botar a polêmica no meio, primeiro, um sonho, Neto Baiano. Encerrar minha carreira no esporte. Tá dito aí, viu, um momento marcante na tua vida, não necessariamente na carreira, mas na tua vida. Nascimento das minhas filhas. Aí tá certo, meu amigo, um livro, um filme, ou uma série, alguma coisa que Neto Baiano, ou um... Opa, um amor, um livro, um livro, pra eu ler é muito difícil. Mas aí, tem uma série que tu indica, ou um filme? Uma série? Poxa, eu não assisto o filme, mas vaquejada. Pronto, boa, boa. Uma série, vaquejada. Ah, tem uma boa, tem uma boa, tem um negócio do rodeio, cara, do rodeio. O rodeio. É. E tu tá agora em União dos Palmares, né, tu dissesse? Isso, isso, isso. Por aí tem vaquejada boa, viu? Demais, demais, bom demais. Aí, ela aí bateguara do lado. Bateguara, é, 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 rapaz, eu caí, eu dei uma de Santa Cruz aqui, mas voltei já. É, o Santa Cruz demora pra subir, vai ser muito rápido. Não é rápido assim não, né, Nath? É, Assim, peraí, vamos ser sinceros, quando foi que o Santa Cruz subiu? É, até que ele voltou. Pelo amor de Deus, a realidade dele vai ser sempre. Essa daí foi, não, até, até daqui a dois jogos, né, um jogo talvez. Ou o próximo só. É, Neto, uma frase, quer deixar uma frase aí, que marca a tua vida? Uma frase? O Santa, time que mais cai no Brasil. Ô, Neto, e o Jair, e o Jair? Jair é a minha cama também, pô, é. Ô, Neto, se inventarem uma quinta divisão, será que o Santa Cruz vai lá? Certeza, certeza, pô, o cara consegue essa proeza. Lisca? Bom treinador, mas não quero trabalhar com ele. O esporte na tua vida, Neto? Foi uma das melhores, uma das melhores escolhas da minha vida. Aí tá certo, a gente fica até honrado, por ter também, escutar isso, e ter tido você aí, vestindo o nosso manto, Neto. Você sabe o quanto a gente, quanto representou, quando teve vestindo o manto da gente. E, pra encerrar, Neto Baiano, o que é que você diz? Neto Baiano, Torcei muito pelo esporte, pra que ele não caia, pra esses times aí, não tirar onda com a gente. E um dia voltar pra ir fazer gol, né, no esporte. Eu acho que, pessoal, minha carreira só vai ser encerrada o dia que eu voltar, essa ilha aí lotada, o pessoal cantando casar, casar, e eu fazendo um gol. Aí sim, aí eu paro de jogar a bola. Aí tá certo, Neto. Agradecemos aí, velho, a sua presença. Você que, porra, é um cara excepcional, até, num bate-papo aqui, eu deixar bem claro que você foi solícito de imediato. Eu até falei, vou falar o que eu falei pra você quando eu lhe convidei, você de imediato aceitou. Eu disse, você é foda. Até a minha esposa me perguntou, pô, tu mandou isso pro cara? Eu falei, mandei, o cara foi solícito. Eu disse na hora, eu falei, pô, você é foda, você foi solícito de imediato, eu não tenho o que falar. Gritei muito gols seus, e hoje, pra mim, é uma honra estar batendo esse papo aqui com vocês, acredito que pros meninos também. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, e espero que um dia ele veja, pelo menos, nem que seja por um jogo. É. Viste na camisa do esporte aí. Eu quero jogar o Pernambucano, que ainda vou ser artilheiro, mesmo velho, ainda vou ser artilheiro. Não, mas aí é fácil demais pra Neto Baiano, tem que ter um nível de dificuldade maior. Eu certeza que eu vou ser artilheiro. Certo. Então, é só isso aí, Neto, muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem aí pra torcida do esporte, no final, fique à vontade. Agradecer também a Daniel aí, e a Burne, que esteve presente aqui em mais um episódio com a gente. A gente volta, acho que na quinta-feira, com um programa aí de resumo da semana e fazendo um raio-x aí do primeiro turno do esporte no brasileiro. Querem deixar alguma palavra, Daniel Burle, pra Neto Baiano finalizar aí com uma mensagem dele pra torcida? Não, eu quero, quero agradecer a Neto Baiano, os nossos ídolos, uma das pessoas que esteve aqui conosco e que nos deixe de orgulho, porque, por mais que esteja, assim, Neto Baiano, além de um centro-avante, ele também foi um personagem forte, mas que ele sempre ressaltou a função que o Leão tem aqui em Pernambuco e no Nordeste. Agradecer a ele por isso, por estar aqui também, disponível pra torcida, e dizer que os grandes fazem, viu, Neto? Obrigado e parabéns, voltou pra quebrar. como sempre. Não, faço das palavras da minha minhas palavras, muito feliz de participar dessa entrevista, você foi um dos maiores atacantes que eu já vi com a camisa do esporte, praticamente tirou a Urucubaca da camisa 9, ajudou demais, foi campeão, foi o melhor jogador, e a gente só tem a agradecer a você, Neto, pela sua passagem no esporte, e como disse Bruno, também espero pelo menos uma despedida do esporte que você merece. Você entregou, deu suor, entregou gol, que era o esperado que a gente esperava de você no esporte. Uma coisa pra vocês aí, só tenho que agradecer mesmo você pelas palavras, fiquei até emocionado, mas pelo esporte tudo sempre. Sempre, tá certo. Daniel, ia falar Bruno e Burley, uma coisa que eu sempre espero, não sei se a gente vai ver o dia, é um mural, ou sei lá o que seja, com a placa com os pés dos jogadores históricos passando pelo esporte. Neto, Neto Baiano, certamente tinha um que colocaria as chuteiras lá com todo o merecimento do mundo, porque como o Burley disse, você tirou a Urucubaca da camisa 9, você foi o retiro e abriu a porteira pra André depois chegar e fazer também um bom papel, um belo papel. É verdade, cara. Quando eu cheguei aí foi difícil, eu peguei a 39, todo mundo falando, pega 9 não, pega 9 não, pega 9 não, eu peguei a 39. Mas o André vai dar a volta por cima aí, vai ser a... André joga bola. Joga demais mesmo. Wilson, eu quero dizer de coração mesmo pela entrevista aí, vocês são feras demais também, e pra galera continuar seguindo vocês aí, porque vocês são caras, torcedores do esporte mesmo, que amam o clube, e isso é legal, cara. Obrigado, Neto, pra gente também, é uma honra estar escutando aí isso de você. Encerra aqui mais uma entrevista, mais uns leões históricos com o Neto Baiano, ele que foi, além de ter conquistado o acesso aí de 2013, foi campeão do estadual de 2014, da Copa do Nordeste, e melhor jogador das duas competições, Campeonato do Pernambucano e da Copa do Nordeste. Muito obrigado, Neto, e pra todo mundo que tá aí presente com a gente também, pelo esporte tudo, pessoal. Pelo esporte tudo. Abração, Neto. Pelo esporte tudo. Valeu. Abraço. Abraço.